Com grande parte da Europa paralisada devido às medidas excepcionais de combate à Covid-19, pelo menos um milhão de pessoas perderam os empregos no espaço de duas semanas na Europa, de acordo com os dados da Confederação Europeia de Sindicatos. Com o prolongamento dessas medidas, estima-se mais desemprego e suspensões temporárias dos contratos de trabalho com implicações além fronteiras. Sofia Ramos é assistente comercial em Lyon, França. A empresa de móveis para a qual trabalha está praticamente fechada. Trabalho diretamente com Itália. A nossa empresa-mãe está assediada lá e todos os nossos fornecedores estão lá também. Temos algumas pessoas a fazerem o mínimo na companhia para que as coisas continuem a funcionar. Eu também o faço todos os dias. Verifico o meu e-mail, reencaminho coisas que são importantes, respondo. Mas sim, acho que eles avançaram com as medidas necessárias. Muitos europeus concordam com o confinamento obrigatório, mas as pessoas estão preocupadas com o pagamento das rendas e outras despesas de áreas básicas. Desejava que o governo nos pagasse a eletricidade, a água, as despesas básicas da casa. Mas claro, como a eletricidade e a água são propriedade de empresas privadas, não existe qualquer companhia pública através da qual o governo possa agir. pagar-me as facturas, mas claro, tudo isto não o vão fazer. Sharon Burrow, secretária-geral da Confederação Europeia de Sindicatos, faz questão de sublinhar aqueles que estão na linha da frente. Primeiro que tudo, os trabalhadores na linha da frente são uma nova categoria de trabalhadores. Temos, claro, os profissionais de saúde, enfermeiros, recepcionistas dos hospitais e outras pessoas que mantêm os hospitais e as clínicas em funcionamento. Mas há também os funcionários dos supermercados, aqueles que estão nos transportes públicos, nos serviços municipais, nas farmácias. Pela primeira vez, estamos a ver trabalhadores precários nas nossas comunidades a serem as pessoas de quem a nossa vida e sustento estão dependentes. Além da doença, em alguns casos mortal, o coronavírus originou problemas económicos com impactos sociais importantes. Além da doença que depois disso sane, muda-ho! Tchau! Amém.